A foto mostra como estava o abdômen da Edivânia, enquanto esperava por um transplante de fígado e depois da cirurgia. Depois de muita luta, muita pesquisa, eles falaram que era uma hepatite autoimune. E aí de lá pra cá, o tratamento foi encerrado, assim, muito intenso mesmo. Foram oito anos de espera, até que veio a notícia da doação de um fígado. Eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia, se eu pulava, se eu gritava. Edivânia fez a cirurgia no Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, que agora apresentou uma nova unidade de transplantes. Serão 32 novos leitos, sendo 26 para rins, fígado, pâncreas, além de outros seis para medula óssea. A gente tem sempre que lembrar que pra transplante eu preciso ter órgão disponível pra transplantar. Então, conforme a organização da fila, a disponibilidade de órgãos, os pacientes vão ser encaminhados pra cá, pra proceder o seu transplante e todo acompanhamento. O destaque é a ala para transplantes de medula. A gente sabe que muitos pacientes vão para outros estados, porque falta leito. Então, pra gente, isso é um grande ganho, né, pra sociedade, porque com a estrutura que foi feita aqui, com o capital humano que nós temos aqui no hospital, equipe médica e multiprofissional, e a estrutura que foi oferecida vai tranquilamente oferecer uma boa terapia pros pacientes. Mas pra que toda essa estrutura, de fato, surtefeito e reduz a fila de quem está esperando por um transplante, é preciso principalmente mais conscientização para que a doação de órgãos aumente. Dos pacientes que aguardam transplantes em Goiás, boa parte é de córnea, 1.356. Dos que podem ser realizados na nova área do HGG, estão em espera 242 de rins e 5 de fígado. Pessoas que sonham em ter a saúde de volta, como a Edivânia, que está ótima, três meses depois de ser transplantada. A gente não quer que nada de ruim aconteça, mas aconteceu, doa, é tão importante, salva tanta vida. Eu sou prova disso, porque se eu não tivesse uma pessoa que tivesse me doado, a família não tivesse me doado, hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista.